É nóis show livre Guerrilheiros Clube dos Monstros Geleia Smoke DJ Fet Paciência Oriental Pode ir pá Atenção é um salve sempre adiante Ande, não perca a chance, mostre rima e cante Gosto de ver os manos ver que tem talento É como diz, quem canta espantos males sigam em frente Andar capaz é bem melhor, olha ao seu redor E agora pensa, cê lembra o quanto que a gente é capaz Sempre mais eficaz, é dizer pra que ninguém desiste Que se ligue e acredite, faça algo que te incentive Certas leis te obrigam a ser covarde, pare Saia disso antes que seja tarde, assim cantamos, assim rimamos, entende? Guerrilheiros, luta sempre persistente Com mais um sonho em comum E pode crer, quem sabe amanhã ele vai vencer Não é questão de ser mais, menos que ninguém Muita raça aqui sempre tem Força para os manos, querem ser feliz Se mantém fé e diz o que sempre quis, talvez O moleque vê no rap que é aquilo, me ligo, é de estilo Influenciando a geração que aí vem contaminando o sistema Guerrilheiros outra vez Atrás do tempo ninguém corre não Siga na frente para não se arrepender depois E com o rap defenda a manifestação do som Siga os passos pra evolução Tá ligado? As nossas ideias se resumem em algumas frases E a principal delas é Só ter fé É louca pra quem é um bom vivã Aproveitar o hoje sem pensar no amanhã Quando estamos assim, tudo é fantástico Só não se apegar pra ficar Tudo mais prático A vida é louca pra quem é um bom vivã Aproveitar o hoje sem pensar no amanhã